Hoje é domingo, 10 horas da manhã Acordei, me despertei E logo imaginei Vou o barbeiro cortar o cabelo Se liga tonto, hoje é domingo Que o barbeiro irá fazer? Pode ter uma erro mais rapaziada Encontrar, bater um futebol E uma gelada tomar Que som gostoso, maravilhoso Um som legal, coisa e tal Onde tá minha gata? Nesse momento que falhou comigo ontem Fiquei na mão, num sofrimento Mais que nada, sei que ela me ama Improvistos sempre acontece Um dia ou outro rejuvenesce Será que ela vem? Posso esperar, hein? Esperando pra ver Pode crer na janela do meu AP Ela tá vindo pra você Que esperou pra ver Toda arrumada de shortinho Transbordando de carinho Chamando atenção aonde passa A galera fofocando ali na praça E rebolando de salto Toda formosa, formosinha Cabelo solto ao vento Que mulher charmosa Esperando pra te ver Demorou, mas já chegou Pra enfeitar o dia E melhorar no dia Pode crer, já tô vendo ela Vem chegando Fazendo um charminho pra mim Que coisa é essa? Chegou assim Já começamos a discutir É papapai, pipipi Só porque quero ver um futebol Ela quer ver um filme Chega de papo Vamos curtir Fazer amor gostoso E fingir que vai dormir A carência é dominante O mundo gira Xiii Acabou o dia Eu com o xile que maresia Que dia bom Maravilhoso Improvisado e gostoso É só com ela que isso vai acontecer É só com ela que isso pode acontecer É só com ela que isso vai acontecer É só com ela que isso pode acontecer Amanhã começa tudo novamente A desgatinha liga pra mim Fazia tempo que não te curtia assim É domingão, satisfação Beijos demorados no salão Volto pra vida, pra realidade Ela já se foi e já tô na saudade Mas a semana vem aí Relaxo no sofá me preparando pra dormir Que dia lindo, maravilhoso Pois com ela fica muito mais gostoso Que dia lindo, maravilhoso Improvisado e valoroso É só com ela que isso vai acontecer É só com ela que isso pode acontecer Pode crer É só com ela que isso vai acontecer É só com ela que isso pode acontecer É só com ela que isso vai acontecer Aiwa a favor É só com ela que isso vai acontecer Obrigado.